Então, mas olhando assim a sua visão, porque é muito legal. Eu estava... Eu gosto de estudar essas coisas de marketing. Eu acho o marketing uma coisa muito interessante. E eu estava... A sua história é muito parecida com a história da Red Bull, né? Ela investe. Você esquece que a Red Bull é um energético. Você lembra do esporte? Ela vai no brand ali, ela faz um... Ela vai no top zero. Ela não vai no meia-dose. Ela vai no... Sim, mas ela custa dez vezes mais o líquido. Perfeito. Porque é agregado. Porque ela está no top zero. É o Vitor Evas. Ela pegou um shampoo que era legal, sem química, já é um produto bom. Só que ela levando para os desfiles e levando para o mercado fashion, ela decaplicou o lucro. Não é isso? É meio isso ou não? Na verdade, assim, a publicidade no Brasil, hoje não é mais assim, né? Graças a Deus. Mas era muito concentrado em poucas emissoras e poucas revistas. Perfeito. Então tinha a Editora Abril, que mandava, e a Globo, que mandava. E aí você comprava uma publicidade no Jornal Nacional, ou no Fantástico, que tinha 50% de audiência na época, custava muito caro. Então isso só era possível para grandes marcas multinacionais. As empresas brasileiras não tinham dinheiro para pagar nenhuma página da Caras ou página da Cláudia, que custava uma fortuna, ou não conseguia pagar também a publicidade. Então o que eu fiz? Comecei a criar eventos e coisas, e eu fiz vários eventos depois desse, a gente criou vários eventos, mas ações de marketing e eventos para que a marca ficasse conhecida de uma forma subliminar. Então aquilo era um institucional de marca, porque as pessoas não falavam nem a Fitoervas, eu vou no Fitoervas, mas não faz mal. A marca estava na cabeça. Então se você chegasse no prateleiro dos mercados e visse Fitoervas, você ia associar com aquilo. E é uma coisa legal, prazerosa. E nós começamos a crescer assim. Coisa bem feita, coisa top. Por exemplo, em cima da Red Bull, como eu falei aqui, o Red Bull hoje, ela é muito maior uma empresa de conteúdo. O que você acha legal da Red Bull? O apoio que ele dá para vários esportes? Apoio não, é ela que faz. Então, mas vários esportes, né? Vários esportes. Ela apoia vários esportes, ela ajuda, impulsiona os esportes. Então você vê ela de uma forma simpática, porque ela está apoiando muito atleta, É difícil ter um campeonato, um esporte hoje, que não tenha Red Bull no meio. É. É difícil. Maravilhoso. O trabalho da Red Bull é de tirar o chapéu. Então ela cria, mas se você parar para pensar hoje, não sei se você tem esse canal. Você tem o canal da Red Bull, Bola? Não. É espetacular. Eu sei que tem, mas não tem. Não, eu tenho o canal da Red Bull, 24 horas, 24 horas de esporte radical, umas mega e mais de 4K. Eu vejo muito... Uma validade de... Sim, uma coisa... Eles fazem campeonatos, assim, MotoGP, que é o top do motociclismo mundial. Eles têm um campeonato nos países, o Red Bull Racing, que eles lançam gente para o MotoGP. Então você vê, o Red Bull lançou... Eles criam campeonatos separados. Eles lançaram, eles que criaram a categoria dos energéticos. Ele foi criado para o Red Bull. Hoje, uma categoria extremamente competitiva, que tem energético, tudo quanto é tipo e preço. Sim, tem. Mas ninguém chega perto do Red Bull por causa do institucional de marca deles. Que é maravilhoso. É isso aí, ela virou uma empresa hoje de marketing de conteúdo. Não chega perto. E é simpática, carinhosa, né? Claro, porque ela gera conteúdo. Nós até brincamos, a gente foi no mercado, tem energético de 2 litros, que é mais barato que a latinha da Red Bull. Mas você vai comprar o Red Bull, porque ele é simpático, é carinhoso, a embalagem é linda. E te dá asas. E você tem credibilidade, né? Exatamente. Exatamente. Mas foi muito brevisível. E te dá asas. Confesso que eu também pensei na mesma coisa, mas não quis dizer, porque eu fiquei com um pouquinho de vergonha. Red Bull te dá asas. Ainda bem que você arrematou essa piada. Mas assim, ela é uma empresa, hoje, se você olhar para a Red Bull, ela é uma empresa de conteúdo. Ela tem equipe de Fórmula 1, tem equipe de futebol, ela apoia esportes radicais, ela tem aquele show aéreo que é sensacional. Então ela é uma empresa, hoje, em todos os esportes radicais, você pensa em esportes radicais, pensa nisso. Eles estão no meio. Aquele cara que pulou... Para que diz um cara... Surf, né? Surf tudo. Eles são em tudo. O cara que pulou do espaço, lembra? Aquele salto. Ele saca a roupinha da Red Bull. Então assim, ela virou uma empresa de conteúdo. É o que você propôs. Você gerou o conteúdo, criou o movimento, pegou os caras que você percebeu que tinha talento. É um puta movimento. E eu acho que, por exemplo, eu não tinha nenhuma intenção financeira por trás desses estilistas. As pessoas iam ao desfile, não pagavam para isso. O estilista ia lá, não pagava nada. A gente patrocinava ele, a gente dava dinheiro, a gente dava dinheiro para fazer a produção. Ah, você não cobrava ingresso? Não cobrava nada. Aquilo tudo era um institucional de marca mesmo. É o que a Red Bull faz, ela não cobra para assistir as coisas, ela ajuda o esporte, ajuda não sei o quê. Então, você fica... A imprensa tem simpatia de colocar a marca, porque é um tomalada cá, sabe? De um jeito de você... Você ganha de um jeito e ganha do outro. É, de dizer, olha, você está sendo tão legal que é legal a gente dizer a tua marca, porque você está ajudando muita gente. É verdade. Então, para ele, no final dos contos, você divulga a marca deles, que é muito legal e é justo que eles façam isso. E na minha época também, as pessoas divulgavam a marca fitoervas muito, em todo lugar, porque eu estava fazendo muito bem para o Brasil, muito bem para a moda brasileira. Sem contar que era uma marca de qualidade, também se você fizesse uma porcaria com marketing legal, de vez em quando não ia adiantar também. É, não ia morrer logo. E tem um grande segredo, eu acho aí, Cris, também dentro do teu negócio, além dessa coisa. Como era um evento gratuito, tinha um número X de ingressos. Isso acabava se tornando extremamente disputado e que leva você para outro patamar, não é isso? Sempre. Tipo, você tem apenas 500 ingressos, pronto, o evento bombou. É igual, vai ter um festival de música. Isso dá briga para ir. Então, dá briga para ir. Eu acho que isso também acaba agregando, nossa, o evento da fitoervas, não tem ingresso. Então, por exemplo, a gente fazia na Bienal, Então, por exemplo, tinha 3 mil pessoas. Então, eu ficava a briga pela primeira fila, porque é aquela história de desfile que é a primeira fila. Mas eu tinha da metade para trás um standing enorme para os alunos de moda, que era reservado para os alunos de moda. Então, todos os alunos de moda podiam ir. Então, sempre foi uma coisa pensada em ajudar, em impulsionar, em fazer. A cultura da moda. E aí